Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Julián Ricardo da Silva, um sargento da PM Paulista que teve a sua vida tirada por dois colegas de farda dentro de um batalhão. A princípio, o caso foi tratado como uma discussão que culminou em tragédia, mas após uma investigação por parte da Polícia Civil, foi descoberto que Julián vinha sendo perseguido há algum tempo. E o motivo seria por ele ter atrapalhado um esquema de corrupção envolvendo policiais do alto escalão da corporação. As investigações a respeito desse caso correm segredo de justiça, mas eu trouxe aqui para vocês todas as informações disponíveis ao público até o momento. Esse caso é bastante polêmico e envolve alguns policiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo e todas as informações aqui contidas nesse vídeo foram extraídas de fonte de notícias e mídia tradicional brasileira. Bom, se você ainda não conhece essa história, eu peço que fique comigo aqui até o final e, se possível, para ajudar aqui no meu trabalho, deixe um like e um comentário que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. No dia 5 de abril de 2023, uma quarta-feira, o sargento da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Julián Ricardo da Silva, foi alvejado por dois colegas de farda dentro de um batalhão da corporação, localizado na capital paulista. Os policiais que alvejaram Julián são o capitão Francisco Carlos Lauroca Júnior e o seu motorista, o cabo Fabiano Riso, da qual eu não encontrei fotos. Segundo a versão deles, Julián teria tido um surto após uma discussão por causa de sua escala de trabalho. Essa discussão teria sido com uma moça que também trabalha no batalhão e meio que é responsável por organizar as escalas dos policiais lotados ali. Após essa discussão, Julián teria ido para o seu alojamento e, nesse momento, o capitão Francisco Lauroca foi conversar com ele e perguntou o que aconteceu e por que ele teria gritado com a moça que trabalhava lá. Foi nessa hora, segundo o capitão Francisco Lauroca, que Julián sacou um revólver calibre .32, apontou para ele e disparou. Nenhum dos tiros disparados por Julián acertaram Lauroca, que, na sequência, sacou a sua pistola de serviço e efetuou alguns disparos contra Julián. O cabo Fabiano Riso, que estaria próximo e teria presenciado tudo, também sacou a sua arma e disparou contra Julián. O sargento Julián foi atingido por quatro disparos, sendo três disparados pelo capitão Lauroca e um pelo cabo Riso. Os tiros acertaram a região do pescoço e da barriga e, apesar do socorro ter sido acionado, Julián não resistiu e faleceu ainda no batalhão. Em um áudio, o capitão Francisco Lauroca explicou mais ou menos como tudo teria acontecido. A gente nunca espera, né, meu? Como a polícia vai apontar a arma para a sua cara e dar tiro, né, velho? Eu entrei lá para perguntar o que estava acontecendo, por que ele gritou com a menina daquele jeito, e já fui recebido desse jeito. Ô, você está bem? Eu estou bem, por quê? Sabe, três anos, assim? Falei, o cara não está bem. Falei, porra, por quê, meu? Fiquei sabendo que você foi lá, você apontou o dedo na cara da menina, você xingou a menina. Pô, a menina é boazinha pra caramba, meu. O que está pegando, cara? Você apontou o dedo até para o sargento, que é da sua turma aí, gritou com ele e tal. Ele, vai tomar a... que eu estou com o saco cheio dessa... E sacou o cano, apontou na minha cara e apertou, velho. Meu, é... E aí, deu no que deu, né, cara? O sargento Julián Ricardo da Silva foi enterrado no dia 6 de abril no cemitério Santo Agostinho, na cidade de Franca, interior do estado de São Paulo. A cerimônia despedida contou com a presença de familiares, amigos e colegas de trabalho que estavam consternados e confusos com o que aconteceu. Julián estava há 17 anos na corporação e, de acordo com fontes, ele sempre teve uma conduta exemplar. Já o Capitão Laroca esteve envolvidos em alguns problemas de conduta. Um deles ocorreu em 2013, na cidade de Ribeirão Preto, onde ele, após sair bêbado de uma festa de formatura, disparou tiros contra veículos que estavam estacionados. Para a família de Julián, a versão do Capitão Laroca é inverídica. Segundo eles, Julián jamais jogaria 17 anos de carreira no lixo por qualquer coisa. Em entrevista, a advogada da família da vítima disse que o revólver calibre 32 com numeração raspada, que supostamente foi usado por Julián para atirar contra o Capitão Laroca, não pertencia a ele. De acordo com ela, o sargento Julián não tinha uma arma particular e a única arma que ele possuía era a que foi fornecida pelo governo do estado de São Paulo quando ele se formou na Academia da Polícia Militar. Além disso, os armários dos policiais militares no batalhão eram vistoriados com frequência e a família de Julián acredita que se de fato essa arma com numeração raspada ilegal fosse dele, ela já teria sido encontrada nessas vistorias. Durante as investigações, a Polícia Civil teve acesso a um áudio que Julián teria enviado a um amigo dizendo o quanto estava descontente em trabalhar no batalhão ao qual foi designado. Só para contextualizar essa questão aqui, antes de ser transferido para o batalhão que fica localizado na capital paulista, Julián trabalhava em um batalhão localizado na região de Franca, região essa em que ele morava junto com a sua família. Mas de acordo com fontes, depois que ele se tornou sargento, ele foi transferido para o batalhão em que estava atualmente e em suas folgas, ele retornava para a região de Franca para poder ficar com a família. No entanto, Julián vinha trabalhando vários dias sem folga e quando ele conseguia pegar folga, às vezes trocando de escala com algum colega de farda, o comando o encaixava em alguma operação e é disso que ele fala no áudio que enviou para um amigo. Bom, meu amigo, rapaz, tem que ir embora desse lugar aqui. Quanto antes, filhos? Embora daqui. Pelo amor de Deus, filhos. Eu trabalhei essa noite, aí fiquei aqui porque eu cobri a folga do outro sargento, faz 14 dias que está de 100 tirar a folga, aí eu cobri a folga dele, o que acontece? Me mandaram a mensagem que agora vai ter uma operação amanhã, né? Operação amanhã. Aí eu vou trabalhar a noite, meia eu trabalhar de dia na folga dele, que eu não fui embora, que eu perdi, eu perdi, podia ter ido embora, né? Vou trabalhar amanhã, à noite, quinta-feira, e ele vai folgar no sábado. Vai folgar no sábado. Aí o que acontece? Eu não vou embora, eu não vou embora de novo, eu vou ficar, vou trabalhar quinta, vou chegar aqui sexta, porque sábado de manhãzinha ele tem que assumir o lugar dele, quer dizer, eu não vou embora. Pelo amor de Deus, filhos, isso aqui é, pensa num lugar que tem uma má administração, uma má gerência, má gerência, má gestão de pessoas, a gente lida com vidas, gestão de pessoas, a gente tem que ter, gerir, gerir, gerir pessoas, gerir vidas, mas a pessoa fica só exigindo, exigindo. Nossa, eu tô, tô no meu limite, feliz. Quando a polícia teve acesso a esse áudio, tudo levava a crer que a versão dada pelo capitão Laroca, de fato, era verídica. O sargento Rullian, estava trabalhando demais, não estava conseguindo as folgas que queria, e devido a um esgotamento físico e mental, acabou tendo um surto que resultou na tragédia. Bom, até então, essa era a teoria oficial dos fatos. No entanto, no decorrer das investigações, a polícia teve acesso a outros áudios que Rullian havia mandado a amigos, e através desses áudios, se abriu uma nova linha de investigação, do qual surgiu a pergunta, foi um surto ou uma queima de arquivo? De acordo com as investigações, semanas antes, no dia 15 de fevereiro, o sargento Rullian teria participado de uma ocorrência, onde ele apreendeu mais de 300 máquinas caça-níqueis. Na ocasião, o sargento Rullian estava de CGP, que é o Comando de Grupo e Patrulha. Quando ele recebeu uma denúncia, informando que em um determinado local, funcionava uma casa de jogos de azar, Rullian, juntamente com a equipe da polícia militar, foram até o endereço informado na denúncia, mas o local estava fechado, e eles não conseguiram adentrar ao estabelecimento. Quando foi por volta da meia-noite, o advogado, o dono do local, ligou para a polícia, dizendo que estava com as chaves do estabelecimento, e que o abriria, para que os policiais pudessem entrar no imóvel. Rullian, então, novamente com a equipe da polícia militar, voltou ao local, e ao adentrarem no estabelecimento, eles encontraram mais de 300 máquinas caça-níqueis. Como determina a lei no Brasil, que proíbe a prática de jogos de azar, no qual essas máquinas se enquadram, Rullian e as equipes policiais, fizeram a apreensão de todas elas. E foi aí, segundo o próprio Rullian, as coisas começaram a ficar estranhas para ele. Em um áudio enviado para um amigo, Rullian diz que após ele ter participado dessa grande apreensão, provavelmente ele teria problemas, já que disseram para ele, que haviam pessoas poderosas, por trás do esquema criminoso. nego me ligando, me mandando mensagem, por causa da ocorrência do Delta 9, lá do jogo de azar, que vai dar uma dor de cabeça aqui lá para mim, ainda. Aí, me ligando, tá, beleza. E eu vindo embora, falei, não, quase que não vim embora ontem, falei, não, eu vou embora sim, resolver as coisas, resolvi para o telefone. Aí, deixei os policiais lá fazendo o BO, e vim embora. É isso aí mesmo, irmão, que você entendeu perfeitamente, mas lê mais uma vezinha, para você entender mais um pouquinho, para você ver. Tem gente grande na parada, de você, vai dar dor de cabeça. Mas assim, não posso fazer nada, né? É a lei, a gente cumpre a lei. Beleza? Dá uma lidinha que você vai entender. Só para complemento de informação, o Delta 9, que Julián menciona no áudio, é um código que os policiais usam, para se referir às operações, que visam combater a prática, de jogos de azar. Segundo a polícia, quem fez a denúncia anônima, foi um homem, cujo pai, é viciado nesses jogos, e que inclusive, estaria dentro do estabelecimento, no dia da ocorrência. Ainda, de acordo com o denunciante, o responsável, por meio que fazer, a proteção dessas máquinas, impedindo, que as autoridades, fizessem a apreensão delas, seria um major, da polícia militar, do estado de São Paulo, que não teve a sua identidade revelada. Segundo algumas fontes, apenas uma máquina dessas, pode gerar um lucro, de mil a cinco mil reais por mês. Na ocorrência, foram apreendidas, mais de trezentas, ou seja, havia muito dinheiro rolando. Bom, pelo que foi apurado, depois de ter participado, dessa ocorrência, o sargento Julián, passou a ser perseguido, pelos seus superiores, dentro do batalhão, em que trabalhava. Julián, inclusive, recebeu uma advertência, por ele, supostamente, ter utilizado, uma viatura, de forma indevida. E essa advertência, leva a assinatura, do capitão Francisco Laroca, autor dos esparos, que tirou a vida do sargento. Em um áudio, enviado para outro sargento, que também está lotado, no mesmo batalhão, que Julián estava, Julián diz, que tinha autorização, para usar aquela viatura, e dá a entender, que tudo isso, era uma perseguição, em cima dele. Sargento, eu vou olhar aqui, eu não tenho certeza, onde foi, mas eu tenho certeza absoluta, que eu fui autorizado, eu perguntei, eu não sei para quem, mas eu tenho, alguma coisa registrada, aqui no meu celular, é muita conversa aqui, eu vou ver, vou ver certinho, é só uma dúvida, já estão procurando problema, caçando pelo em ovo, a realidade é essa, caçando pelo em ovo, por conta do deslocamento, que fizemos lá, para o local, lá com a viatura, é isso? Em um outro áudio, dessa vez, enviado para um amigo, Julián diz, que o áudio, que ele havia enviado, anteriormente, para o sargento, do mesmo batalhão dele, havia sido mostrado, para o capitão Laroca, segundo o outro sargento, ele falou, falou para mim, que na hora que eu, que ele estava ouvindo o áudio, o capitão estava junto, estava do lado, mas eu não acredito não, eu acredito que ele pegou, meu áudio, e levou lá para o cara, porque na hora que eu respondi, para ele, ele nem me respondeu nada, depois falou para mim, não pode ficar tranquilo, já está tudo certo, está tudo certo, nada, aí o resultado, então é complicado, meu irmão. Todos esses áudios, juntamente com informações relevantes, fornecidas por pessoas próximas, ao sargento Julián, foram anexadas ao inquérito, que apura o caso, e que corre em segredo de justiça, como eu já mencionei. Todas as armas que foram disparadas, durante o suposto tiroteio, dentro do batalhão, que resultou no óbito de Julián, foram recolhidas, e encaminhadas para a perícia. Bom, agora, a polícia tem duas linhas de investigação, a primeira, é que parte da versão do capitão Laroca, em que o sargento Julián, teria surtado, e efetuado disparos contra o capitão, se utilizando de uma arma ilegal, e com a numeração raspada. A segunda linha, é a de queima de arquivo, pois devido à apreensão, das máquinas de caça-níqueis, Julián, teria descoberto, que havia gente grande, por trás do esquema, de jogos de azar, que incluía, policiais do alto escalão, da polícia militar, do estado de São Paulo. Outros PMs, que estão lotados, no mesmo batalhão, em que aconteceu a tragédia, afirmaram, durante uma entrevista, que o clima no local, é de tensão. Segundo eles, o capitão Laroca, comanda o local, com mãos de ferro, e humilhações, e punições, são frequentes no batalhão. Esses PMs, assim como a família, do sargento Julián, também não acreditam, na versão dada, pelo capitão Laroca, e o seu motorista, o Cabo Riso. Para eles, não faz o menor sentido, o Julián, que já tinha ido, se deitar no alojamento, que fica ao lado, do batalhão, ter levado consigo, uma arma, supostamente, de uso pessoal, para sua cama. Eles disseram, que o que fica agora, é a versão do capitão Laroca, já que o Julián, não está mais entre nós, para contar a sua versão. Por motivos de segurança, a equipe de reportagem, que entrevistou esses PMs, não divulgaram as suas identidades. De acordo com algumas fontes, o capitão Laroca, juntamente com o Cabo Riso, foram afastados, de suas funções, até que os fatos, sejam apurados. Agora, tanto a Correditoria, da Polícia Militar, quanto a Polícia Civil, investigam o caso, para saberem, o que exatamente, aconteceu naquele dia, no batalhão. Mas e vocês, acreditam realmente, que o Julián, teve um surto? Ou isso, foi apenas uma cena montada, para uma queima de arquivo? Deixe a opinião de vocês, aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri